E volta pro canal Mulher.com, Priscila Cunha participando hoje com a gente, a Tim Feltro. Priscila, você me deu uma ideia ótima. As mães em casa podem fazer aí os bichinhos remetendo aos membros da família. E eu posso fazer os bichinhos remetendo à equipe, o FamíliaMulher.com. Ei, Pedrão, eu já até achei aqui, eu adaptei os seus monstrinhos. Pedrão, você é este. A Zy, nossa representante feminina, é essa com o cabelinho todo moderno aqui, ó. Ó, Zy, já adaptei. O Juninho, operador de áudio, minha amiga. Ó, Juninho, você aqui pequenininho, que fofura. Eu vou adaptar, eu vou fazer um bichinho pra cada... eu gostei dessa ideia. É bom, né? E se a gente aqui, nós adultos, no estúdio, estamos nos divertindo, você imagina as crianças em casa. As crianças adoram isso. Adorei, eu já fiz vários outros e muitos deles já estão com os meus sobrinhos. Eu já dei pra eles, porque eles querem pra eles brincarem, né? Então eu já não tenho mais, porque já foi embora. Mas muito, muito boa ideia. Tá certo? Vamos voltar? Finalizando agora o nosso tel. Aqui, já mostrando que eu costurei o bolsinho e o rostinho aqui, do jeito que eu tava mostrando. Então essa parte já tá pronta. Vamos passar para os bracinhos. Aqui, o que eu fiz com os bracinhos, ó? Eu juntei as duas partes que eu tenho aqui e costurei com ponto caseado. Não se preocupe que eu já vou mostrar o caseado já no corpinho, tá? Tá. Mas eu quis trazer aqui a parte do enchimento, porque às vezes as pessoas fazem a parte do enchimento com um pouco de cuidado. E aí o que acontece? Os dedinhos ficam vazios. Então é importante não ficar estufado, e sim que o enchimento preencha todas as partes. Tá. Então, ó, pega um pouquinho de enchimento pra mim ali, Tati, que eu vou mostrar como que eu faço em coisas que são assim mais apertadinhas, como essa mãozinha dele aqui, ó. Então eu ponho pouco enchimento, não adianta pôr muito, e aí o que eu faço? Eu levo o enchimento até onde eu quero lá, ó, empurro com palitinho, pode ser de churrasco, pode ser rashi, né, de comida japonesa, ó, até ele chegar onde eu quero. Depois que chegou, que eu ponho mais. Não adianta eu querer colocar mais enquanto ele não chegou aqui. Então ele já chegou aqui, ó, aí eu ponho mais. Tá. Certo? Então tem que tomar esse cuidado pra não ficar aqueles bichinhos com partes vazias, né, uma parte estufada e outra parte sem enchimento. Eu não gosto, acho que fica feio. E aí conforme você vai enchendo, aí dá pra colocar um pouco mais, porque a parte que você chegou ali permite. Deixa eu ver um fiozinho junto. Ó. Tá vendo? E assim eu vou fazendo, ele fica bem cheio, bem bonitinho, né, com formato perfeitinho, ó. Tá vendo? E um pouquinho aqui eu posso deixar sem encher, porque ele vai dentro do corpinho. Tá. Tá bom? Então só mais um pouquinho pra ele terminar. E a gente vai passar pra parte do corpinho em cima. E aí eu vou mostrar o caseado pro pessoal de casa. Ó. Então eu venho aqui com o bracinho e prendo ele aqui. Pra eu saber que eu tenho que costurar esse bracinho junto. E aí eu vou mostrar pro pessoal esse segredo de como é fazer essa costura. Então eu vou começar bem pertinho dele. O caseado normal e depois como que muda um pouquinho. Então ó. Eu entro aqui com o nozinho, tá lá dentro. Fecho. Volto no mesmo lugar, ó. E aí passo por dentro da argolinha. O caseado tem várias formas de fazer. Não importa. Se o jeito que você faz fica bonito, não tem problema. Certo. Tá? Passo por dentro da argolinha. Vim do lado. Passo por dentro da argolinha de novo. Aí eu tô chegando lá no meu bracinho. Aí quando eu chego no bracinho, o que acontece? Se eu fizer desse jeito normal, eu não vou conseguir passar por dentro da argolinha. Porque ele vai tá na frente. Né? Então o que que eu faço aqui? Eu mudo um pouquinho, coloco pela frente pra ficar mais fácil de eu visualizar. Tá vendo? Aí o que que eu tenho que fazer? Passar por dentro da argolinha. Aqui eu até consigo porque tá bem no cantinho. Mas ele vai ficar um ponto torto. Então pra não ficar torto e ir depois lá pra frente quando eu não vou conseguir, ó. Eu atravesso o braço, tá? Tá vendo? Aí ele tá aqui rente ao corpinho, mas eu atravessei o braço e ponho dentro da argolinha de novo, ó. Caseou do mesmo jeito. Hum, legal. Tá? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, ó. Coloquei aqui pela frente, atravessei lá do outro lado, ó. Até que tem que atravessar certinho aqui, ó. Como eu não tava olhando, ó. Puxei. E passo por dentro do bracinho de novo. Ó, que a linha tá enroscando. Pronto. Deu uma enroscadinha e arrebentou. Vamos pegar o outro. Pra gente ver de retinho, Pris. Eu pego o outro aqui só pro pessoal entender, ó. E eu sempre vou passar pela argolinha. Isso. Ó, de novo. Aqui, pra pessoal entender bem, atravesso retinho pro outro lado. Puxo. E atravesso de novo. Só o bracinho, tá? Daí eu não pego o corpo. Olha lá, ó. Por dentro da argolinha. Perfeito. E assim eu vou indo, ó. Tá vendo? Vou fazendo ele. Daí eu fiz uma outra versão aqui, tá? Tipo, por que que aconteceu? Ah, essa é a versão do Marcelo. Marcelo, você é essa versão. Wilson, você é essa, tá? Quando o pessoal viu essa, rosinha, eles falaram assim, ah, mas tem muita cara de menina. E os meninos, né? Eles não vão gostar do cor de rosa, do coração. Eu falei, não tem problema. Vou usar o mesmo molde, vou mudar as cores e algumas coisas. É o mesmo molde, tá vendo? Só que eu troquei o coração pra estrela. E a boca, ao invés de fazer toda felizinha, eu fiz essa boca toda tortinha. Tá certo? E aqui, ó, costurei o bracinho junto, ó. Botei uns botõezinhos. Mudou. Nem parece o mesmo personagem, tá vendo? E é o mesmo molde. Então quer dizer que isso você pode fazer com vários outros. Você pode trocar isso também, né? Então aqui eu deixei a abertura aqui em cima pra terminar de encher, tá? Aqui tem as perninhas. Ó. E a gente já tá finalizando já. Vamos aproveitar, mandar um beijo? Beijo. Beijo. Muitas telespectoras pedindo beijo. Primeiro pra dona Marina, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Que ela tem as netas lá na minha cidade, em São José. E ela, quando foi visitar as netas, ela foi me visitar também. Ai, que delícia. Que disse que era minha fã e passou lá. E eu prometi pra ela que o próximo programa que eu fosse, eu ia mandar um beijo. Então, beijo pra dona Marina, que ela sempre assiste o seu programa. Obrigada, viu, dona Marina. Ela é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E tem mais beijo do Rio Grande do Sul, que é pra Cid e as meninas do chimarrão. Uma turminha. Que chique, beijo Cid. Que toma chimarrão e fazem artesanato. Umas bordam, outros fazem feltro e etc. E a Cid que ouviu eu sexta-feira falando que vocês estarem aqui hoje, né? Ela já mandou e-mail falando, ai, tô sabendo que você vai na Tati. Manda um beijo pra ela, pra mim. Fala da turma do chimarrão. Audiência fiel. Obrigada, Cid, prometido. Viu? Já mandei o beijo. E ela sempre manda e-mail pra mim. É bom demais. Deixa eu aproveitar, vamos divulgar os contatos da Priscila Cunha. Você que tá em casa e quer, de repente, alguma orientação, alguma sugestão, ou quer mandar uma palavra de incentivo, de carinho, tem o e-mail e tem o telefone da Pri, tá bom? Então, anote, se de repente, na hora do passo a passo, pintar uma dúvida, é só entrar em contato. Exatamente, pode entrar. E aqui, pra finalizar, só eu terminar o contorno, né? Eu vou terminar de encher, lógico, deixar ele mais cheinho até aqui em cima e aqui, ó, caseadinho de novo. Continuo fazendo aquele caseado que eu comecei lá perto do bracinho. E vai fechando. E vai fechando, não tem segredo, Tati. Bem simples. Eu gostei dessa versão aqui também, meninos, ó. Ah, esse é o Zuki. Ó o Zuki. É o Jurassic Toy, porque ele parece um dinossauro. Adorei. Pri, muito boa ideia, viu? Gostou? Gostei. Então tá bom. Beijo. Beijo.